Um tesouro escondido debaixo da terra transforma a paisagem do sertão e traz fortuna a uma região tão marcada pela miséria. O Fantástico rodou centenas de quilômetros para conhecer os sertanejos que estão ficando ricos com a exploração do petróleo. É fim do dia no sertão. Quase nada se ouve. Só o vento e o ranger dos cavalinhos. Eles sugam a riqueza da terra árida. Trazem à superfície cerca de 100 mil barris de petróleo todo dia. O sobe e desce até parece preguiçoso, mas os cavalinhos trabalham dia e noite, sem descanso. Espalhados pela Caatinga, eles já respondem por mais de 5% de todo o petróleo que o Brasil produz. Andando pelo sertão, a gente vê muitas máquinas iguais àquela, uma atrás da outra. Aqui elas são conhecidas como cavalinhos de pau. De fato, no começo, eram feitas de madeira. Essas máquinas, hoje metálicas, bombeiam o petróleo que está debaixo da terra, a uma profundidade de 200, 300 metros. Só aqui onde a gente está, no estado do Rio Grande do Norte, existem mais de 5.500 cavalos mecânicos, que mudaram a paisagem e a vida de muito sertanejo. Francisco Ferreira da Silva viu jorrar petróleo bem na frente de casa. A janela da sala, hoje dá vista para o poço. Depois deste, mais três poços foram perfurados nas terras do açougueiro. O dono da propriedade tem direito a 1% do óleo que é extraído, diz a lei. Tem meses de ver... Já a gente tem 2.000. 2.000 reais. É bem mais do que seu Francisco ganha com o abate e venda de porcos. Ele anda rindo à toa. Você está deitado aqui, pega 300 contos, pega 400 de um poço desse, se pudesse furar a gente está em cima da casa ocidential. O Rio Grande do Norte é o estado com o maior número de pessoas ganhando dinheiro com os cavalinhos de pau. Quase 950 donos de terra estão dividindo uma bolada. No ano passado, foram mais de 24 milhões de reais. Essa mão, machucada na roça, é de seu Clidenor da Fonseca, o seu Nina, plantador de tomates. Pai de sete filhos, hoje fazendeiro e produtor de petróleo, considerado de um porte médio para a região. Seu Nina nos convidou para conhecer a fazenda. É terra a perder de vista. Meu irmão, no dia que eu fui pagar essa escritura dessa propriedade, que era um sonho da minha vida, eu passei a ser quanto um dia sem dormir. Na propriedade de seu Nina, tem 20 cavalinhos em franca produção. O senhor está rico? Hoje eu me acho, eu me considero, bem, 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 bem. Com esse dinheiro do petróleo, tem gente que compra mais terra, onde se perfuram mais poços, de onde se extrai mais e mais petróleo. A gente está numa fazenda que tem 86 cavalinhos mecânicos funcionando. É a fazenda do seu Francisquinho. Encontramos o seu Francisquinho, ex-servente de pedreiro, numa loja de materiais de construção. A loja é dele. E a madeireira também. Seu Francisquinho tem cinco caminhões. E se tornou empresário da construção civil, numa cidade vizinha à fazenda. Aqui em João Câmara, quantas casas o senhor já construiu? Mais de 500. As últimas 30 casas acabam de ser vendidas. São estas, num condomínio fechado. Agora, seu Francisquinho está negociando com investidores espanhóis. Nesta área, que não tem petróleo, eles querem construir um hotel e mais 700 casas. É uma parceria. Nós vamos entrar com a minha gleba de terra no valor de 5 milhões. Você deve estar curioso para conhecer a casa do seu Francisquinho. A minha tem oito suítes. Olha aqui esse milho. Aí está a casa, de frente para uma das mais belas praias do Rio Grande do Norte. O patrimônio dos donos da terra em nada lembra o passado. Criei minha família aqui. Nessa casa aqui? Nessa casa aqui. Seu Cândido Mulatinho tem ainda mais poços do que seu Francisquinho. São 107. O senhor recebe quanto por mês? 30 e pouco. 33, 34. Uma vez baixa, uma vez sobra. Seu Cândido só anda de carro importado. Olha, menino! E paga tudo em dinheiro vivo. Eu fui comprar um carro uma vez em Natal. Eu peguei, botei num praxe o dinheiro. Mas seu Cândido. Seu andando com dinheiro, seu Cândido. Porque não trouxe um cheque. Mas o futuro é incerto e muito homem bem de vida se nega a abandonar os velhos costumes. Ninguém sabe, ao certo, até quando vão os tempos de fartura no sertão. Vamos dizer assim, quando esse petróleo se acabar, meu filho? Dizem que vai se acabar, daqui uns 10 anos, 20 anos, está se acabando tudo. Aí ninguém sabe. O senhor tem medo? Não, tenho não. E a gente vai trabalhando de outro jeito e vai me levando.